Olá amigão, se o senhor fizer a gente acorda da forma de plantar, isso aí Renézinho, estou mais uma vez por aqui meu irmão, o capim azul, BRS capim azul, capim que a Embrapa desenvolveu em laboratório, ele perdeu pelo, ganhou massa, ao invés de fibra ele é massa, perdeu com milho mesmo, ficou passado com espiga e tudo, Enfim, é um excelente capim, eu que agradeço meu irmão, atingi 6 metros de comprimento, hoje ele está com 5 metros aí, certo? Ele atingi 6 metros, então o pinto dele aqui é uns 5 metros e 80, quem vai se ligar para mim eu mando o vídeo, tanto faz ele me comprar como não, se quiser esclarecer alguma dúvida pode mandar um zap, e assim que possível a gente esclarece qualquer coisa, certo? Tem condação verde, baixo até em cima, enfim, é um excelente capim, bacana demais, bem a pomadinha como vocês estão vendo aí, ele não cai, não tomba, é um excelente capim, olha só, é legal Tanto faz o cliente me comprar uma vara dessa daqui, Renézinho, custa 3 reais, vamos comprar um pacote, com 50 vacas, 150 reais, para não faltar humildade com ninguém, o falo será mesmo, beleza? Confiando meu irmão, tudo de paz? Vou deixar o número para contato, 87 DDD 99937 5861, vai lá com o Romildo, pode mandar um zap lá que assim que possível mandarei vir desde o início do plantio até o forte, clarece qualquer dúvida que o cliente tiver, beleza, Renézinho? Agradeço o trabalho de vocês, gente, vamos se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar, meu Deus, me fugiu da memória Inscreve no canal, ativa as notificações Exatamente, Marcos, talvez é tanta coisa que acaba, acaba esquecendo, não é? Bom, tira agora mesmo Não custa nada, é deixar pelo menos o like e compartilhar, que é aqui, o cara vem de longe, toda quarta-feira, gravando novos conteúdos, tanto para vocês, como nos ajuda demais aqui Beleza, beleza Valeu, Renézinho, tenha um bom dia, bom trabalho, bom dia a todos aí Obrigado, olha aí Vamos que vamos, pessoal Pessoal, estou aqui, no ponto do Amaury, ele que conta com o emborrachado para piso de caminhão Olha aí, pessoal, aqui tem o saco de alumínio, para silagens, sacos vazios, ok? Tem aquele incenso pesticida aqui para matar mosquitos, tem 30 Dentro desse recipiente tem 30 palitinhos, ok? Serve para o mês inteiro Olha aí, pessoal Ele também conta com lona, pessoal, ali, ó E entre outros produtos, pessoal Vejam aí, certo, pessoal? Amaury da ração Da cidade de Iguaraci e Pernambuco, beleza? Pode dizer o teu número 879-8833-7148 Vamos ligar aí que a gente faz entrega aí, tem um incenso Beleza Vai lá, se inscreva no canal, René, se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário e ajude o canal aí Beleza, Amaury, obrigado Vamos que vamos, pessoal Vai aí, pessoal Pode fazer, viu, a propaganda Manteiga de gado, originalzinha, viu, sem mistura, sem química nenhuma 20 reais da grande e 10 da pequena Temos queijo de manteiga, viu Lá do Rio Grande do Norte Queijo puro, né Saboroso Tem aqui da região também, 32 reais o quilo O queijo de coalho já acabou Certo O queijo de coalho acaba cedo Mas a gente tem que ver aqui o parabéns, porque aqui já está separado aqui com os clientes Certo Tanto assa bem, como frita bem, viu O queijo feito ontem e é bem firme já, viu Feito essa noite Já está bem firme Estamos aqui nas quarta-feira Meu telefone é 087-9-925-900-05 Falar com gelos na JS Como encontra todos os dias ali na loja ao lado da rodovieira na JS Lá tem gosto de leite, nata, manteiga Queijo de coalho, queijo de manteiga, produtos de viver, é muito igual lá Todos os dias Ok Nas quarta-feira nós estamos aqui Muito obrigado, Jair Vamos que vamos, pessoal Vai, vai Motaque o pessoal aqui Valeu Olha aí, pessoal Pessoal, os mototaques aqui Da cidade de Itabira Estão aqui na fila do gato Prestando serviço para todos Quem precisar, beleza Olha aí, ó Valeu, obrigado, viu Pode repetir? Tecladista Tecladista Tecladista? Tá aí, eu preciso, aí é o 96-472 Ok, ok, ok Obrigado Pessoal, estamos aqui no bolo Aqui, pessoal Aqui conta com bolos, tem aqueles cupcakes, tem as bolachas Olha, pessoal, isso aqui é muito bom, é Um café de manhã Pessoal, tem alguns doces aqui, ó O de barra, tem aqui nesses recipientes Beleza? É isso aí, pessoal Aqui, do lado dos acessórios da Feira do Gado, certo? Pode deixar teu número 9, 9, 9, 9, 26, 14, 25 Fala, com? Nalto do bolo Nalto do bolo, pessoal Olha aí, pessoal Beleza, pessoal? Valeu Valeu Vamos que vamos Se eles tivessem o caminhão Ele, eu ia ser o chofé Nos momentos, quando o mundo tá passando Eu sei que ele não dá pé Ele recebe aluguel do monte de casa que tem Se ele fosse o meu cavalo Eu selava com o xerém Bebe bem na casa dele Sem dever nada a ninguém É passando em tudo, né? É isso aí, vai É isso aí, né? É, é coisa pra vocês Sou o poeta que eu canto Eu abrigo o resto na hora Tô igual a cerca velha Precisando das escoras E a mulher que era minha Virou uma mulher galinha Se zangou, se foi, se mora Aê, vocês vão botar um beijo Você tem que fazer coisa bonita Não é assim? Essa feira de Itabeira Ninguém entra em desespero Tem mulher pra lhe abraçar Lhe dá carinho e dá cheiro Que essa feira só é boa Quando vem os agristeiros Agora começou, viu? Tá seco, siga a mão É, vai no saco O que é que você quer falar o quê? É, vai no saco 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 Pessoal, estou aqui na banca do Hugo Que conta com vários tipos de acessórios Pessoal, tem aquele chapéu tradicional do vaqueiro Beleza, tem arreios Tem todo tipo de corda aí pra cavalo Tem a parte ali dos vaqueiros Pessoal, monta com bota também O chocalho E uma série de acessórios, beleza? Vamos que vamos Hugo não tá, mas fiz a propaganda E tamo junto Uma série de produtos em couro aqui, pessoal Vejam aí Vários tipos de couro Eita Nossa Enfim, pessoal Vamos que simbora Ainda cheguei a tempo, pessoal Aí o Pedro Sindô Ou o Elton Tanto faz, pessoal Olha aí Quais são os preços? A gente tá de 300 de justi O Pedro e o mestre A 108, né? Certo De 1,5m a 2,7m De 2,7m a 3,7m Ok Pode deixar teu número? 87, 9, 95, 97, 97, 98, 92 Falar com o Elton, né? Isso Ok Valeu Valeu Obrigado.